Boa tarde! Boa tarde! Dá pra ser melhor, né? Boa tarde! Boa tarde! Mais uma vez! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Nós viemos agora apresentar uma peça super maravilhosa pra vocês! E como vocês podem ver, as coisas estão um pouco diferentes aqui, né? Estão meio estranhos, não? Mais ou menos? Bom, mas é justamente assim. Estranho que a gente quer que fique. Por quê? Aqui nessas títulos que vocês já viram, algumas pessoas conseguiram olhar antes, algumas estão vendo agora, algumas se levantaram pra espiar. Essas fitas são a nossa área de jogo. Ou seja, tudo que acontecer dentro dessa fita vai ser a peça de teatro, vai ser a cena, o teatro que vai acontecer. E tudo que estiver do lado de fora das fitas serão os bastidores. A gente faz assim que é pra que vocês possam conversar com a professora, com os amigos, com quem vocês quiserem, pra que vocês possam experimentar fazer teatro aonde vocês quiserem. Certo? Pra explicar um pouco melhor pra vocês como vai funcionar os personagens, eu vou chamar minha amiga Nelly pra contar pra vocês. Vem ali! Olá! Olá! Então, funciona mais ou menos assim. Quando nós estivermos do lado de fora dessa faixa, nós somos os atores. E quando nós entramos, nós somos os personagens. Do lado de fora, os atores. E do lado de dentro, os personagens. Entendeu? Sim! Entendeu? Sim! 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 E agora, com vocês, finalmente, que rufem os tambores do incrível mistério de honorato, o Rato! é muito prautches do maravilhoso. É a palavra. É a palavra e tudo mais said com vocêsagerem a palavra. É. Nesta história participam Liloca da Cota A poupeira, o padeiro e o poteiro Cogô Antônio da Cota Cogô Antônio da Cota Cogô Antônio da Cota Cogô Antônio da Cota Neu de Cigar E, é claro, um honorato Um Rato Era uma B Uma gata grande e amarela E moravam muitos gatinhos nela No jardim, muito jardim No corão, pouco carvão Um dia, que nem era dia porque já estava de noite Uma coisa terrível aconteceu O amorado O amorado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.